Revisão do Orçamento Geral da União vai manter recursos para saúde, educação, ciência e tecnologia e combate à fome. Governo reforça compromisso de elaborar novo plano nacional de reforma agrária. E veja também. Bancos de leite humano vão ser reformados e mais cinco unidades serão construídas até o fim do ano. Meta é aumentar em 15% a doação de leite materno no país. Militares passam por treinamento para garantir a segurança da população durante os grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar. Que tal trocar sua geladeira velha por uma novinha em folhas sem gastar nada? Por lei, as distribuidoras de energia têm obrigação de combater o desperdício. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Doe leite materno e ajude a mudar o futuro de muitas crianças. Este é o tema da campanha nacional de doação de leite humano lançada hoje. O objetivo é aumentar em 15% o número de doações. E mais de 11 milhões de reais vão ser investidos na ampliação dos bancos de coleta. Kelma teve uma gestação de risco de trigêmeos. Perdeu dois meninos. O único que sobreviveu foi Cauã, que nasceu aos sete meses e meio com 1,4 kg. Um mês depois, Cauã já está com quase 2,3 kg, pronto para deixar a OTI neonatal. A mãe comemora e diz que isso só foi possível graças às doações de leite humano que recebeu no hospital. Se as meninas não tivessem doado, meu filho não estava aqui no mesmo lugar. Situação parecida vive a massagista Francisca, que há quatro meses deu à luz a gêmeos prematuros. Os bebês nasceram com 26 semanas e pouco mais que 800 gramas. Hoje, com quatro meses, os irmãos Tiago e Iago ainda dependem do leite materno para sobreviver. Eu não tenho leite suficiente porque eu passei muito tempo sem amamentar. Então, não tenho leite que dê para eles. Então, eu preciso do banco de leite. Então, eles tomam 100 ml por dia. Para salvar vidas, o Distrito Federal tem 15 bancos de leite humano que juntos coletam 1.500 litros de leite por mês. Quantidade que ainda é insuficiente para a demanda. Dá para atender apenas as crianças que estão internadas nas UTIs neonatais. Seria importante que a gente conseguisse atingir a todas as crianças que necessitam do leite materno. Porque o leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber. O Brasil possui o maior banco de leite humano do mundo, que processa por ano mais de 160 mil litros de leite com qualidade certificada. E são distribuídos a mais de 175 mil bebês internados nas unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. Mesmo com o maior banco de leite do mundo, as doações no país ainda são pequenas. Dados do Ministério da Saúde apontam que de cada 100 mulheres que amamentam, só 30 doam leite. Com a campanha nacional lançada hoje, a ideia é aumentar em 15% a coleta de leite humano. Nós estamos ampliando essa rede. São mais de 300 pontos de captação. Na portaria de hoje, nós aumentamos em quatro vezes o volume de recursos de pagamento dessa rede, estimulando que mais hospitais montem bancos de leite. Para vocês terem ideia, só no valor da pasteurização, sai de 50 centavos a cada 5 litros de leite pasteurizado, para 11 reais a cada 5 litros de leite pasteurizado. Aumenta mais de quatro vezes nos investimentos e também com esse grande esforço de mobilizar as mulheres, mobilizar os profissionais de saúde para ampliarmos a doação de leite do nosso país. Qualquer volume presente é importante. Às vezes, uma mãe que doa 150 ml por semana, ela consegue salvar muitos bebês. E o Ministério da Saúde vai destinar até o final desse ano quase 4 milhões de reais para a reforma e ampliação de 53 bancos de leite e a construção de cinco novos bancos. E para doar leite humano, basta ligar para 136 de qualquer parte do país. A Central de Informações do Disque Saúde disponibiliza o endereço do banco de leite mais próximo. Mais de 3 milhões de embalagens de Tilenol em gotas começam a ser retiradas das farmácias a partir da próxima segunda-feira. O medicamento fabricado entre dezembro de 2011 e novembro de 2012 apresentou problemas no conta-gotas da embalagem, com risco de superdosagem caso administrado diretamente na boca. O fabricante informou que a superdosagem de Tilenol pode causar danos ao fígado e náuseas. As informações sobre a retirada do produto do mercado podem ser obtidas junto ao fabricante, por telefone ou pela internet. Ministros receberam hoje no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Durante o encontro, o governo anunciou o compromisso de elaborar o novo Plano Nacional de Reforma Agrária. Nós estamos aqui assumindo o compromisso de um novo Plano Nacional de Reforma Agrária, no qual a gente integre e leve para dentro da Reforma Agrária um conjunto de políticas públicas que foram constituídas nos últimos anos e que já estão chegando nos assentamentos da Reforma Agrária e nós vamos intensificar. Eu falo aqui não só do acesso à terra, mas também do Plano Nacional de Habitação Rural, Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Água para Todos, do Parque Estradas Vicinais, falo da garantia de assistência técnica. E ainda segundo o ministro Pepe Vargas, o governo também assumiu com os representantes da CONTAG o compromisso de, dentro de um ano, vistoriar e avaliar um milhão de hectares para a incorporação de novas áreas para a Reforma Agrária. O Ministério da Pesca vai intensificar as ações de combate a fraudes no Registro Geral da Pesca e Agricultura. A ideia é aumentar o rigor na atualização cadastral dos profissionais, fiscalizando os municípios que concentram o maior número de pescadores. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aldir, boa noite. Boa noite a todos. Bem, esse registro é importante porque dá direito ao trabalhador de exercer a profissão de pescador. Além disso, com o registro, o trabalhador tem acesso a programas sociais do governo federal, como o microcrédito, assistência social e o seguro que é pago durante o defeso, aquele período em que a pesca fica proibida para garantir a reprodução dos peixes e crustáceos. Clemerson Pinheiro, diretor do Departamento de Registro da Pesca e Agricultura, com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias, dá mais informações sobre essa nova fase da fiscalização. Diretor, como é que vai ser, a partir de agora, a fiscalização desses registros? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, nós começamos com o recadastramento de todos os pescadores que constam no nosso banco de dados. Cerca de 1 milhão e 50 mil pescadores que estão registrados, eles vão ter que obrigatoriamente fazer o registro, um novo registro, uma atualização cadastral, para a partir de então eles ficarem validados, terem seus registros validados e receberem a nova carteira, que é mais um documento que vai trazer um controle maior e um auxílio ao processo de fiscalização. E como deve ser feito esse recadastramento? O pescador deve entrar no site do Ministério da Pesca, que é www.mpa.gov.br. A partir do momento que ele acessa, já tem um banner específico dizendo que o pescador profissional atualize seu cadastro. A partir daí, ele clica e já aparece uma janela onde ele vai apresentar o CPF dele e a data de nascimento. Imediatamente, ele acessa a página onde vai estar o cadastro pessoal dele. Nesse cadastro pessoal, ele vai verificar se as informações ali constantes estão corretas. E daí, então, ele gera um protocolo onde ele tem que obrigatoriamente assinar e colher a impressão digital do cidadão. Enviar esse protocolo à superintendência para validação e a partir de então ele já está recadastrado. Ele imprime esse documento e leva para a superintendência, é isso? Ele pode levar à superintendência ou entregar em qualquer uma das entidades conveniadas com o Ministério da Pesca. No caso, as colônias de pescadores no momento, ou então sindicatos, como foi o caso da assinatura do Termo de Cooperação com o Sindicato dos Pescadores do Estado do Amazonas, que foi feito hoje pelo ministro Crivella. Aquele pescador que por acaso tiver dificuldade de acesso à internet, existe algum recurso para esse pescador? Ele pode utilizar qualquer terminal de internet, pode ser em uma lan house, pode ser em uma colônia de pescadores, pode ser na própria casa de parentes, numa prefeitura. Qualquer local que tenha internet, ele vai ter acesso a essas informações. A única coisa que ele vai precisar é encaminhar o documento ou para uma colônia para a superintendência. Diretor, o porte, a pessoa que ilegalmente tem um registro de pescador artesanal, ela está cometendo um crime. O que é que acontece com essa pessoa quando ela é pega com um registro que ela não devia ter? Bem, quando, no caso dessas pessoas que estão ilegalmente portando um registro da atividade pesqueira, ela está cometendo um crime de falsidade ideológica. Então, ela vai responder criminalmente por isso aí. Além disso, administrativamente, no Ministério da Pesca, vai tomar a providência de cancelamento do registro, ele vai ficar em possibilidade de exercer a atividade. O senhor falou que a carteira nova, ela é diferente, ela também dificulta o processo de fraudes. Como é essa nova carteira? Bem, a carteira, ela é em estilo cartão de crédito, um material durável, mais resistente. E a confecção dela vai ser em uma empresa específica, especificamente contratada para esse fim. E ela consta de um sistema de QR Code, que é uma chave de acesso ao nosso sistema, onde o processo de fiscalização vai poder, no momento da fiscalização, verificar se aquele cidadão é realmente pescador e se o cadastro dele está ok dentro do Ministério da Pesca. Esse sistema pode ser verificado em qualquer aparelho, em smartphone, pode fazer essa leitura desse código e ter acesso ao nosso sistema para verificar se o cidadão realmente está ok com o Ministério da Pesca. Também obrigado, então, pela entrevista ao diretor do Departamento de Registro da Pesca e Aquicultura, Clemerson Pinheiro. E lembrando que o prazo para esse recadastramento, que cada pescador tem para fazer pela internet, é de 60 dias a partir da data de aniversário do pescador. E em todo o Brasil, mais de 1 milhão, 1 milhão e 50 mil pescadores têm esse registro. Obrigado, Ricardo. O programa Mais Cultura nas Escolas, lançado ontem, vai reforçar o aprendizado dos alunos, unindo atividades culturais ao conteúdo ensinado. A afirmação foi feita hoje pela ministra da Cultura, Marta Suplicy, no programa Bom Dia, Ministro. Propiciar as escolas, darem aos seus alunos uma possibilidade de acesso à cultura, uma democratização do saber, da cultura. A parte pedagógica que o aluno está passando na escola, seja acoplada, tem interesse a ver com a produção cultural que a escola está levando. Isso eu acho que seria um grande ganho, porque aumenta enormemente. Por exemplo, se está estudando uma parte da história que possa ser reforçada, visitando um museu que agregue aquele conhecimento, isso é incrível, acho que é muito bom que possa ser dessa forma. O orçamento geral da União de 2013 foi recalculado. 28 bilhões de reais foram contingenciados. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Recursos para programas sociais, saúde, ciência e tecnologia e educação foram mantidos. A lei orçamentária anual previa gastos de mais de 965 bilhões de reais para este ano. A partir do anúncio, o orçamento passou a ser de 937 bilhões de reais. Segundo os ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, a redução de gastos serve para ajudar o governo a cumprir a meta de superávit primário, que é a economia nas contas públicas para pagar os juros da dívida pública e que, neste ano, está prevista em 156 bilhões de reais. Para o ministro da Fazenda, o importante é gerar emprego, ampliar os investimentos no país e impulsionar a retomada do crescimento econômico nacional. O objetivo deste orçamento de 2013 é viabilizar as prioridades de governo, que são, em primeiro lugar, a geração de empregos, o crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico em relação ao ano passado, e isso está também ocorrendo, uma aceleração do crescimento, uma ampliação dos investimentos é fundamental para esta retomada do crescimento, tudo isso com consolidação fiscal. As maiores reduções das despesas atingiram o Ministério das Cidades, as operações de crédito patrocinadas pelo governo e o Ministério da Defesa. O governo poupou dos ajustes os recursos destinados a investimentos, políticas sociais como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o Brasil Sem Miséria e o Minha Casa Minha Vida. Ainda foram preservadas as despesas para realizar grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Também fica claro que ciência e tecnologia, desenvolvimento social e combate à fome, educação e saúde não tem nenhum contingenciamento agora a partir desse relatório que está sendo enviado ao Congresso hoje. O governo também confirmou que prevê neste ano a expansão de 3,5% no PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo PAES. E a estimativa para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é de 5,2%. Todas as distribuidoras de energia do país têm, por lei, a obrigação de investir pelo menos 0,5% dos lucros em ações de eficiência e combate ao desperdício de energia. Isso inclui, por exemplo, troca de geladeiras velhas por novas em regiões de baixa renda. Veja mais detalhes na reportagem de João Pedro Neto e Alexandre Silva. Reduzir o consumo médio de energia elétrica com ações de eficiência. Essa é uma obrigação das distribuidoras de energia do país que, por lei, devem investir pelo menos 0,5% dos lucros nesse tipo de iniciativa. De 2008 a 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, recebeu mais de 900 projetos com esse objetivo, com investimentos da ordem de R$ 2,5 bilhões. Muitas empresas fazem a opção de investir parte dos lucros na troca de geladeiras velhas com mais de 10 anos de uso por novas em regiões de baixa renda. Além de aliviar as redes de transmissão, essas iniciativas ajudam a baratear a conta de energia, já que um modelo novo como esse consome menos da metade da energia usada por uma geladeira antiga. Outra medida é a troca de lâmpadas incandescentes, que consomem mais energia, pelas fluorescentes, que consomem até 80% menos. Em Sobradinho, que fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília, a concessionária substituiu, de graça, 2 mil lâmpadas e 160 geladeiras dos moradores. A manicure Veronice Rodrigues, de 44 anos, foi uma das pessoas beneficiadas. Ela entregou sua geladeira velha e recebeu uma nova, mais moderna. A geladeira nova chegou agora na casa da dona Veronice e ela está muito feliz, porque a antiga já estava dando problema. Não é isso, dona Veronice? O que a senhora achou? Eu achei muito bom, porque chegou na hora certa. A minha já estava muito desgastada, 10 anos que eu tinha ela. E eu vou poder guardar meus alimentos, minhas frutas, minha carne, meu sorvete. Hoje eu vou ter uma vida de qualidade, com mais saúde. Apenas refrigeradores com mais de 10 anos de uso e avaliados como ineficientes são substituídos. Eu ainda não prestava. A nova agora está boa demais, né? Está boa? Está boa. A minha não estava muito boa, não. Tinha que trocar as borrachas, estava ruim, não estava legal. Estava pingando água, aí... Devia estar gastando muita energia. Com certeza, o consumo estava bem pesado. Vou desfrutar muita coisa. Hoje eu já vou pôr uma cervejinha para gelar, para mim tomar. As propostas de eficiência energética devem dar preferência aos consumidores de baixa renda, especialmente os inscritos na tarifa social de energia. As ações têm gerado uma economia de energia significativa. Ao longo desses cerca de 15 anos que existe o programa, foram realizados cerca de 4,6 bilhões de reais de investimento. Isso gerou uma economia de energia da ordem de 8,5 terawatts hora, que significa mais ou menos o que um estado como Goiás consome ao longo de um ano. Mais informações sobre o programa de eficiência energética estão no site da ANEL. O programa Ciências Sem Fronteiras está com inscrições abertas para bolsas de estudo em universidades da Alemanha, nas modalidades de doutorado pleno, doutorado sanduíche e pós-doutorado. São mais de 250 oportunidades. Será oferecido ao bolsista um curso de alemão intensivo de dois meses. Outras informações no site do programa. Militares das Forças Armadas fizeram hoje, aqui em Brasília, uma simulação para garantir a segurança com a chegada dos grandes eventos ao país. O repórter Ricardo Carandina esteve lá e acompanhou de perto. Segue agora o equipe de barredura. O treino procura ser bem parecido com o que ocorreria numa situação real. Atenção! Mantenham a calma! Sigam as orientações e balizamento das equipes. A simulação foi numa estação de tratamento de água perto do estádio Mané Garrincha, em Brasília, sede da abertura da Copa das Confederações. Exército e corpo de bombeiros simularam como seria a ação dos militares no caso de um atentado. No treinamento, um suposto grupo terrorista explode cilindros de cloro usados no saneamento da água. A situação poderia levar uma nuvem tóxica até o estádio, a mais ou menos um quilômetro e meio de distância, e causar sufocamento nas pessoas presentes na região. Uma equipe detecta a contaminação, outra procura explosivos. Uma estrutura é montada e os feridos são atendidos. Nós já fizemos isso por ocasião dos Jogos Pan-Americanos, em 2007, dos Jogos Mundiais Militares, em 2011, no ano passado, na Rio+, 20. A diferença em relação a esses outros eventos é que antes nós tínhamos a localização em uma só cidade. E agora, no caso da Copa das Confederações, nós temos seis cidades e no ano que vem, para a Copa do Mundo, mais seis. Temos 12 cidades. Isso dá uma dimensão bem maior à nossa necessidade de treinamento e capacitação. 25 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão sendo treinados. As Forças Armadas, a Agência Brasileira de Inteligência, o Corpo de Bombeiros e o Ministério da Justiça vão trabalhar em conjunto durante a Copa das Confederações e o Mundial de 2014 para garantir a segurança da população. O Brasil, em geral, é pacífico, mas está experimentando uma mudança de postura no cenário global. E esses grandes eventos que vão ser seriados no nosso país são um exemplo disso. O Brasil tem assumido uma postura de ator global e, nesses eventos, contará com a presença de delegações de diversos outros países, com torcedores de diversos outros países que possuem esse tipo de ameaça. Então, como a ameaça terrorista se caracteriza por ser uma ameaça transnacional, nós não podemos descuidar de que esse cenário realmente pode chegar ao nosso país. Nós temos que nos cuidar para que nada disso ocorra no nosso território. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.